E aí galera, gravando aqui mais um gameplay, dessa vez sobre WapDogs. É a DLC Conspiracy. Que é a Napa do DT. Eu tô começando agora, né, o Idemon joguei essa nova DLC. Eu vi o cara da série. Ó, vocês sabem perceber aí ou aqui. Vou tirar assim, ó. Roupa-se. Opa. E a... Pera, marcou aqui. Não sei se a gente achou. Tá um. WTF saiu o que 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 fez? O simbord, como esse... Seu vivós... Seu vivós... Seu simbord. Seu simbord. Seu simbord. Seu simbord. Continuo discreto e tem que fugir. Eu não sei se o Idemon III se fala, né, Nessa DLC. Porque, como eu já falei, já é a primeira vez que eu tô jogando ela. Que é igual aquela né, aquela que é toda loucona, que ele quer ficar pulando lá na flow né O que eu gostei, ele fica tipo pulando lá na flow Flow em flow, ele fica falando umas vozes muito da toa Pronto, essa barra em azul não é significado que barra em azul Ó, tá apertando o botão errado, deixa eu ver esse piado que tá bom Tá na vida é terça Ciborgue para marcar sobre o seu sonho revela o ponto Pronto, achei 3 Ciborgues A cidade fica feita Perdeu o que eu gosto da vida É tipo, uma evasão GT Não, tipo um Ciborgue, ela tá apertando Ô velho, que foi que aconteceu? Ele foi demais, foi perto de mim Eu tava longe dele Eu tava longe desse viado, e como foi que ele escudiu e me matou? É uma coisa muito da louca meio O cara aqui jogando, na boa Não, na boa Não, na boa, não Eu tô Já tô Eu tô Eu tô Essa porra E a ver que o... O cara dá um tiro O cara já tá apertando Eu vou perdi Eu tô 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 A gente vai perder o que é isso E aí 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 Oi ó, nem a pouco perto de mim Perdi É Os DLC Não é Não é Não é Não é Não é E aí Tem a Do Mudokeiro Dos Tassel Mais um 스킬 E tem E tem Aquele que ele ficou plantando nas flores Não, porque eu achei até engraçado Por mais essa da Conspirace, eu achei que ia ser mais foda, né? Não ia ser tão ligada assim numa coisa de você ter que matar os bichos e ir cheio de furo. E esse lugar aí, cara, a bicha explode longe de mim e eu morro. Isso aí não adianta. Eu não vou nem tentar repetir. Então, beleza, galera. Falou, né? Se você gostou da gameplay da Conspirace, você me fala aí, né? O que você achou? Dá um like aí, né? Que não custa nada. Beleza, falou.